Oi, tudo bem? Aqui é o André Bela. Eu estou muito feliz por você estar aqui, porque eu vou compartilhar algumas impressões, reflexões e provocações sobre o que eu venho chamando de as sete lições para o mundo pós-pandêmico. Depois de dez anos trabalhando diretamente com marcas como TED, Singularity University e Rock in Rio, eu colecionei uma série muito ampla de referências sobre ideias que merecem ser espalhadas, o impacto das tecnologias exponenciais em âmbitos sociais, econômicos, políticos e ambientais e iniciativas para transformar o mundo num lugar melhor para todos. Hoje, eu vou compartilhar contigo uma coletânea de informações, pensamentos, autores e interpretações que eu reuni para tentar entender como a gente pode lidar com as transformações que estão acontecendo no mundo, principalmente aquelas relacionadas à pandemia. A gente vai tentar, de alguma forma, encontrar aspectos positivos para toda essa transformação. Com base em alguns dados, informações e conceitos consagrados, eu vou buscar construir um raciocínio que leve a uma visão otimista e realista para a gente vislumbrar e construir futuros melhores. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às sete lições para o mundo pós-pandemia. Para iniciar a nossa conversa, a gente precisa entender que a mudança não é exatamente uma coisa nova. Ela acontece desde sempre. Há 13.7 bilhões de anos, o universo vem se transformando. Desde as nossas configurações pré-humanas até os dias de hoje, grandes acontecimentos vêm mudando as nossas realidades. A grande diferença é que, hoje em dia, esses grandes acontecimentos estão se dando em intervalos de tempo tão curtos que fazem a gente viver uma grande revolução e o mundo ser chamado de Mundo Fouca. Um acrônimo em inglês para Volátil, Incerto, Complexo e Ambílio. Há dois milhões de anos atrás, os hominídeos desenvolveram uma pedra lascada. Um acontecimento que, à sua maneira, provocou uma revolução na forma como aqueles pré-humanos conseguiam se alimentar. E foi somente há 12 mil anos, após a Constituição Genética dos Sábios, é que os humanos se organizaram num modelo social mais parecido com o nosso atual e conseguiram protagonizar a chamada Revolução Agrícola. Duas revoluções na forma como a gente se alimentava, com uma distância temporal na casa de milhões de anos. Mais recentemente, em 1450, Gutenberg desenvolveu a famosa Prensa de Gutenberg e mudou a forma como a sociedade poderia produzir e consumir o conhecimento, que até então era restrito a nobres e religiosos. Quase 500 anos depois, por volta de 1980, os computadores se tornaram tão pequenos e baratos que entraram nas nossas casas. O próximo passo foi se conectarem entre si para formar a internet e promover uma nova revolução na forma como a gente poderia produzir e consumir o conhecimento. Mais duas revoluções, dessa vez na forma como a gente se comunica, mas com uma distância temporal de apenas algumas centenas de anos. A história recente mostra que essas grandes revoluções estão acontecendo de distâncias temporais cada vez menores. Poucas dezenas de anos separam, por exemplo, o computador doméstico lá de 1980 aos smartphones do início dos anos 2000. Poucos anos separam os smartphones dos atuais assistentes virtuais, o que faz com que as revoluções antes distanciadas por períodos longuíssimos de tempo hoje aconteçam em intervalos cada vez mais curtos, gerando revoluções dentro de revoluções, aumentando a velocidade e a complexidade das nossas relações. A complexidade do mundo vem aumentando num ritmo assustador. As novas tecnologias permitem conexões antes impensadas, aproximam atores globais ou atoram distantes, diminuem o tempo das transações, gera uma quantidade colossal de informações e traz problemas na mesma proporção. Faz com que proeminentes pensadores reflitam sobre os desafios que nos rompem. Embora não tenha exatamente concebido prever com exatidão as drásticas mudanças trazidas pela pandemia de 2020, o historiador israelense Yulval Noah Harari fez algumas observações sobre o que ele chama de três desafios existenciais que a raça humana vive hoje. Nenhum deles diretamente associados ao Covid-19, mas que muito nos ensina sobre como lidar com as transformações agudas que a gente está prestes a viver. Segundo Harari, se os humanos começarem a tomar decisões estúpidas, as guerras podem voltar, de forma pior do que antes. Para Harari, o colapso ecológico é uma realidade presente, na verdade, um subproduto inevitável no crescimento econômico. E o terceiro desafio, entendido por Harari, a disrupção tecnológica seria o pior deles. Porque, embora ninguém queira a volta das guerras e nem o colapso ecológico, muitas pessoas inteligentes e organizações poderosas querem, sim, a disrupção tecnológica. Sempre pragmático, muito bem embasado em seus argumentos, Harari ressalta, em especial, sobre esses desafios que a gente nunca deve subestimar à estupidez humana. Existe, portanto, uma esperança de que, com alguma sensatez, ao invés de estupidez, a nossa espécie talvez consiga lidar com os próximos desafios. E é por isso que a gente precisa entender as transformações sob o ponto de vista humano. Para quem se permitir aprender com os últimos acontecimentos, existem inúmeras missões que podem ajudar a desenvolver novas habilidades para a gente conseguir lidar melhor com os desafios do futuro, que, por sinal, estão cada vez mais presentes e próximos de nós. Pessoas, profissionais, organizações, mercados e nações sofrem essa crise de formas diferentes, seja no espaço, seja no tempo. A China e a Itália percebem e sofrem a pandemia de formas diferentes, assim como o Brasil também tem suas peculiaridades em lidar com todas essas mudanças. Cada nação entende os impactos e reage de forma distinta, segundo suas dores específicas e recursos disponíveis. Setores econômicos também enfrentam a crise em formas diferentes. Alguns segmentos estão em colapso, enquanto outros experimentam crescimentos rápidos e inimagináveis em um curto espaço de tempo. É claro que toda essa mudança também impacta diretamente os indivíduos, seja na sua esfera pessoal, seja na sua esfera profissional. E, claro, também não custa lembrar que cada indivíduo é único, ou seja, você e eu temos as nossas próprias características e individualidades. E, sendo assim, cada pessoa no mundo assume condições e características únicas e relações únicas com a pandemia. Na vida pessoal, nos relacionamentos familiares, nas relações com o trabalho, com a carreira, etc. Cada nação, setor econômico, empresa, organização, profissional e indivíduo, interpreta, sofre e lida de formas diferentes com os mesmos estímulos, em profundidades e dimensões diferentes. Por isso, a gente precisa ter muito pensamento crítico e muita inteligência emocional para lidar com toda essa transformação. A gente precisa mapear e entender as nossas emoções, como a gente está interpretando as mudanças e, a partir daí, administrar as nossas próximas ações de forma a conduzir nossas vidas com mais segurança e desenvolvimento. Eu queria compartilhar contigo outros reflexões, mas agora usando como pão de fundo a abordagem de Daniel Colling, psicólogo, jornalista científico e escritor, considerado o pai da inteligência emocional. Dessa forma, talvez seja mais fácil a gente conseguir encaixar as peças de um quebra-cabeça tão complexo quanto as realidades que a gente está vivendo hoje. Daniel Goleman traz em sua obra três camadas para o entendimento das emoções e de como a gente pode lidar melhor com elas, seja em nossas relações pessoais, nossas relações interpessoais e nossas relações com o mundo. Na minha leitura, a primeira camada refere-se ao eu, onde estão as habilidades de monitorar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, no nível interno. A segunda camada se refere ao nós, onde se estabelece a base para os relacionamentos entre indivíduos e trabalham em equipe, no nível interpessoal. A terceira camada se refere ao mundo, onde residem os entendimentos das grandes forças externas e dos sistemas que nos rodeiam. Na camada mais interna da nossa abordagem, baseada nas obras de Daniel Goleman, fica a primeira lição para o mundo pós-pandêmico que gostaria de compartilhar agora contigo. Para isso, eu vou precisar recorrer a um outro autor contemporâneo, muito bem aceito por líderes e grandes organizações, e que traz boas reflexões para o desenvolvimento de pessoas também no nível intrapessoal. Estou falando de Simon Sinek. Simon é o autor de uma teoria chamada Círculo Dourado, semelhante em alguns aspectos com as três camadas de Daniel Goleman. Segundo ele, quase todas as organizações e pessoas sabem o que vêm. Parece bem óbvio. Algumas organizações e pessoas sabem como fazem o seu trabalho. Mas pouquíssimas organizações e pessoas sabem realmente por que existem. Simon acredita que o sucesso de pessoas, líderes e organizações acontece quando se conhece e se compartilha um porquê muito bem definido. Uma causa verdadeira e autêntica que inspira pessoas a investirem tempo e energia em projetos, inspira colaboradores a trabalhar em empresas, e inspira clientes a consumirem produtos. Segundo ele, as pessoas não compram o que você faz. As pessoas compram o porquê você faz. Sendo assim, nesse momento de grande reflexão que a gente está passando, o choque da pandemia oferece para a gente a chance de repensar nossas verdadeiras funções nas nossas vidas, nas nossas carreiras e na sociedade. É a oportunidade de pensar quais as verdadeiras causas nos fazem dedicar o nosso tempo e as nossas existências. Um momento para a gente rever o nosso verdadeiro propósito. Pessoas, líderes e organizações aprendem quando buscam atender esses propósitos. Essa, então, é a chance de iniciar um novo ciclo de aprendizagem. Uma oportunidade de rever prioridades, intenções verdadeiras e de construir versões mais autênticas de nós mesmos. Tendo ventilado as nossas questões mais internas relacionadas ao eu, a gente pode seguir agora para a segunda camada da abordagem de Gônica, a camada do nós, que compreende as lições que a gente pode tirar no que diz respeito às nossas relações interpessoais, como a gente se relaciona com quem está ao nosso redor. A pandemia faz emergir também uma série de preocupações e reflexões sobre quem está ao nosso lado, sobre quem trabalha com a gente. Afinal, a gente começa a perceber, talvez até pela nova distância imposta, a importância dessas relações. E isso traz novas sensibilidades antes atorvencidas, ou até mesmo inexistentes para algumas pessoas. O jornalista espanhol Juan Arias nos traz uma frase que ilustra muito bem o impacto da pandemia e de como um inimigo comum pode trazer novos alertas. Ele diz que nunca a humanidade esteve tão ameaçada ao mesmo tempo e que a nova epidemia golpeia toda a Terra como um todo. Um pensamento importante, com o poder de fazer aflorar sentimentos empáticos de cuidado e preocupação com quem está ao nosso redor. O que, segundo o filósofo australiano Roman Krishnarek, seria o caminho para nos levar a uma sociedade mais justa, equilibrada e feliz. Portanto, chegamos à segunda lição para o mundo pós-pandemia, o desenvolvimento da empatia, relacionado a uma transição do eu para o nós e que estimula, em última instância, o desenvolvimento de uma raça humana mais colaborativa e mais empática. A partir do momento que são despertados novos sentimentos empáticos, a gente pode perceber e entender algumas iniciativas que rompem os limites emocionais e cruzam as fronteiras do eu para o nós. Talvez as mais evidentes e relevantes surpresas diante do coronavírus sejam as manifestações de uma nova onda coletivista. O inimigo comum, em escala global, vai ser capaz de, pela primeira vez na história, fazer com que as pessoas abandonem orientações autocentradas e desenvolvam um novo sentimento de interdependência e visão sistêmica. Iniciativas pessoais se disseminaram pelo mundo na busca de atender necessidades dos mais vulneráveis. Organizações, antes concorrentes, deram as mãos para atender não somente as necessidades de seus clientes diretos, mas para ajudar a sustentar todo o segmento de mercado. Assim como as maiores corporações do planeta, também se manifestaram através de suas próprias imagens e marcas para dar o recado de sua preocupação e responsabilidade social. Um movimento pontual gerado pela pandemia, mas que pode, no médio e novo prazo, fazer com que pessoas, profissionais e empresas repensem modelos da velha competição. Talvez seja mais uma oportunidade para pessoas e organizações entenderem e buscarem um novo sentido para as suas existências, para se desenvolverem em novas formas de fazer negócios e que sejam mais integrados, sinérgicos e cooperativos. Quem sabe, essa seja a oportunidade até para que a nossa espécie se configure de uma forma verdadeiramente colaborativa entre todas as nações. A gente realmente está diante de novos grandes desafios quando se trata de relacionamento pessoal e relacionamento profissional. O isolamento forçado por conta da pandemia representa um teste da eficiência e eficácia de novas formas de estudar, de trabalhar e de gerar valor para a sociedade. Aquilo que algumas organizações mais descoladas já adotam há algum tempo talvez seja o início de novos padrões a serem implementados pelo mercado de uma forma mais definitiva. O número de empresas que adotaram o home office cresceu vertiginosamente durante os períodos de quarentena. A quantidade de mensagens enviada pelos aplicativos de comunicação, o tempo gasto em chamadas em grupo e a adesão a novas ferramentas de videoconferência apresentaram saltos realmente gigantescos. E um número cada vez maior de profissionais, devido às circunstâncias do isolamento, está sendo obrigado a desenvolver novas práticas de trabalho remoto. Estudos sobre o home office, antes de ligados a uma pequena parcela de pesquisadores, hoje se tornam mais populares. Trazem indicações de que talvez essas novas práticas são, na verdade, mais produtivas, trazem mais satisfação para os profissionais e geram menos gastos para as organizações. Outros estudos sugerem que, talvez mais rápido do que se imagina, as práticas de home office, trabalho e colaboração remoto serão os novos padrões. Novos protocolos de produtividade para as organizações vão ser desenvolvidos, ao mesmo tempo em que vai ser exigido dos novos profissionais remotos novas doses de autoresponsabilidade, autonomia e muita flexibilidade cognitiva para conseguir desenvolver novos processos e lidar com mais complexidade, estímulos e distrações no ambiente doméstico. Sem dúvida, algo que vai exigir que a gente saia das nossas velhas zonas de conforto, mas que pode também trazer muitos benefícios. Pode colocar mais próximo de uma nova plenitude e equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. A gente percorreu a dimensão de nós, as nossas relações interpessoais, empatia, colaboração e novas formas de relacionamento e trabalho. E agora a gente chega à terceira camada da abordagem de Daniel Goleman, no momento em que a gente busca algumas lições para o mundo pós-pandêmico a partir das grandes esforças externas e sistemas que estão ao nosso redor. Assim como as transformações não são exatamente uma novidade no universo, as pandemias também não são algo totalmente novo na nossa existência. Outras epidemias assolaram o mundo também em outras épocas, no entanto, em cenários e realidades completamente diferentes. A peste negra, lá no século XIV, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola, há 100 anos atrás, infectou um quarto da população mundial da época, matando 50 milhões de pessoas. A gente percebe que nessas ocasiões históricas, as epidemias tinham mais vantagens sobre o ser humano do que tem hoje. Por muito tempo, a gente teve uma velocidade da informação circulante relativamente baixa, uma geração de conhecimento técnico-científico mais lenta do que a propagação das doenças. Hoje, apesar de muitas mortes, impacto econômico e tantas controvérsias, a pandemia mostra para a gente o poder da informação e o poder do conhecimento como aliados fundamentais na condução das crises geradas pelo coronavírus. A mesma conectividade global que talvez tenha ajudado a propagar o vírus tem em si o poder de gerar quantidades massivas de informação, quantidades massivas de conhecimento. As conexões entre cérebros, cientistas e pensadores do mundo todo através da grande rede permite que, por exemplo, o tempo necessário para o entendimento consistente da doença seja uma fração do que foi no passado. E que uma possível vacina seja também desenvolvida em um intervalo de tempo mínimo se comparado a outros episódios históricos. A gente percebe, então, uma consolidação do poder da informação e do conhecimento para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Algo que certamente vai ajudar muito, não somente nesse momento, mas também em toda a preservação da nossa espécie. Mais do que tudo, a pandemia faz a gente pensar sobre o futuro de uma forma mais crítica. E essa vai ser a grande oportunidade da gente parar de fazer planos com base em referência do passado. Vai ser a grande chance da gente desenvolver um novo olhar prospectivo que vai permitir a gente vislumbrar não apenas um futuro, mas vários futuros. A pandemia pode ser um gatilho para o desenvolvimento mais consistente dessas novas percepções. Habilidades antes restritas a futuristas talvez ganhem espaço. E vamos ficar todos mais atentos ao que o professor americano Igor Asnoff chamava de sinais fracos, que vem a ser aquelas indicações pouco precisas que muitas vezes passam perto da gente sem a gente dar a devida importância, mas que trazem eventos de grande impacto para as nossas vidas. Como, por exemplo, a própria tecnologia, que um dia foi um sinal fraco, foi desacreditada, mas que depois se mostrou uma poderosa força de influência em nosso desenvolvimento enquanto espécie. A gente vai ter a oportunidade de desenvolver novas sensibilidades e ficarmos mais preparados para os próximos sinais fracos que vêm por aí. E usar esses sinais como recursos para desenhar novos cenários e projetar novos futuros. A reatividade aos acontecimentos como padrão em grande parte da nossa história talvez seja substituída pela proatividade. E nesse sentido, a gente vai entender que temos diante de nós muitos futuros. Futuros possíveis, futuros plausíveis e futuros prováveis. Mas que, sobretudo, a gente vai poder desenhar futuros desejados com maiores chances de construção de um mundo mais responsável e sustentável para todos. Ultrapassando as três camadas da abordagem de Daniel Kopp, eu, nós e o mundo, a gente percorreu um caminho de dentro para fora para buscar reflexões, entendimentos e lições para o mundo pós-pandêmico a partir de uma visão mais emocional e humanizada. Sejam quais forem as dimensões, a gente percebe que o ser humano só conseguiu se desenvolver por causa do seu enorme poder de adaptação frente às dificuldades que o mundo apresentava. Pela capacidade de se ajustar às novas realidades. A grande lição, um tanto quanto óbvia, é que a gente realmente precisa resistir às crises que a gente está vivendo agora. A gente precisa superar os obstáculos, às pressões das situações adversas. A gente precisa se adaptar às mudanças que estão prestes a nos surpreender. Devemos exercitar a nossa tenacidade para sermos resistentes como aço e suportar os golpes do destino? Devemos exercitar a nossa flexibilidade para sermos resilientes como o bambu e reassumir as nossas formas originais pré-pandemia? Ou devemos exercitar a nossa adaptação evolutiva para sermos antifrágeis como diamantes? Nos tornarmos melhores sobre a gigantesca pressão que a gente está sofrendo? Pois é, os conceitos da antifragilidade trazidos ao mundo por Nassim Taleb em 2012 nunca fizeram tanto sentido. São orientações importantes e válidas tanto para indivíduos profissionais, líderes de organizações e, claro, para o ser humano enquanto espécie. A gente está diante de um marco das nossas existências, que vai nos tornar não somente mais adaptáveis, mas agentes de transformação mais conscientes. A gente está diante de uma marca que vai nos deixar não só mais preparados para enfrentar desafios, mas capazes de crescer com eles. Afinal, as maiores mazelas do mundo trouxeram o passado e trazem também agora uma oportunidade de crescimento. E o coronavírus, espero eu, talvez seja o início de uma nova e gloriosa fase da nossa história. Sabemos que a transformação é a única constante do universo. Aquilo que está vivo está sempre se transformando. Vidas humanas, organizações, mercados e a própria sociedade estão em constante mutação. Hoje, a gente está no ponto mais emblemático das nossas existências e, como diz M. Webb, talvez seja a hora de confrontarmos as nossas maiores crenças. E também seguir os aconselhamentos de Alvin Toffoli. Diz aprender para reaprender. Estamos diante de um cenário que pode ser encarado como uma incrível chance de evolução. Afinal, em momentos de crise, a gente aumenta o foco e o pensamento crítico. A gente tenta entender o que realmente é importante, o que nos afeta e o que nos beneficia. A gente está diante de um cenário que concentra a atenção de todas as áreas da ciência, do conhecimento, do mercado e da sociedade. Temos um exército massivo de cérebros pensantes lutando para vencer esse enorme desafio, que traz também a oportunidade de resgatar o nosso altruísmo e a nossa criatividade. Uma oportunidade de estruturar novas redes, modelar novas relações e nos conectar a novos aliados. Uma oportunidade de acelerar todas as mudanças que a gente sempre desejou. As dificuldades e sofrimento da terrível realidade pandêmica, com milhares de mortes, medo e colapsos econômicos, vão ter impactos ainda difíceis de serem mensurados. No entanto, já nos colocam diante da oportunidade da gente se redesenhar como novos seres humanos. Unidades mínimas de transformação, talvez capazes de superar os temíveis desafios existenciais preconizados por Harari. Talvez estejamos diante da oportunidade de nos tornarmos um novo ser que evite o possível retorno às guerras. Um novo ser que seja apto a desenvolver uma nova consciência ecológica e responsável o suficiente para conduzir com sabedoria a já presente disrupção tecnológica. Senhoras e senhores, um novo normal está sendo construído a partir de agora, diante dos nossos olhos e pelas nossas mãos. Pelas minhas e pelas suas atitudes, um novo mundo vai ser construído. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto